de Nossa Senhora do Desterro, como é bom estar aqui com você, em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, vamos pedir a Deus Pai para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida, vou proclamar um texto da Bíblia e fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, você pode trazer agora um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro ou da sua moto, roupas, fotos, objetos aqui para serem abençoados, ah, tudo acontece em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, mas antes tenho um convite, posso? Venha ser Família Desterro Vitoriosa, você pode fazer parte da Família Desterro Vitoriosa, plena e protegidamente, tomar posse de toda a mística de Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro em sua vida, fazendo da sua doação mensal uma oração, não tem quantia, não tem imposto, não tem juro, não é obrigação, é uma doação que você pode agradável e beneficamente fazer para que o nome do Senhor Jesus se propague por todas as partes, você pode nos conhecer e obter mais informações conversando conosco e sem compromisso pelo WhatsApp, o código é 44, 998081065, lembrando que o código é 44 e mais um telefone, 999381065, posso fazer mais um pedido? Inscreva-se aqui no canal do YouTube e acompanhe nossas missas, novenas de Nossa Senhora do Desterro, orações, terços, reportagens em vídeos e tantas outras novidades, e convide também alguém que você ama para conhecer Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro, através do nosso canal e que Deus abençoe você sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 9 versículo 14 a 15. Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não. Disse-lhe Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles? Então sim, eles jejuarão. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, nós estamos na quaresma, e a quaresma é um tempo assim de você e eu, nós buscarmos o domínio de nós mesmos. Há pessoas que vão à academia religiosamente e fazem exercícios para ter um corpo mais saudável, para ter mais saúde, não é verdade? Isto é uma penitência. Levantar de manhã ou que hora que for, fazer exercício, é uma penitência. Há tantas dietas para emagrecer, há tantas dietas para ter mais saúde. Por exemplo, quando você vai ao médico e depois ele passa uma porção de procedimentos e dietas, tudo isso é uma penitência que você faz. E outros ainda vivem sob uma disciplina para conquistar mais equilíbrio. Meu prezado, minha prezada, todas estas dietas, exercícios e procedimentos podem ser chamados de penitência, penitência para atingir uma meta. E nesse tempo de quaresma também a igreja propõe para você e para mim mais oração, mais jejum, mais caridade no sentido penitencial, que seria uma espécie de dieta ou procedimento para atingirmos também uma meta, que é o que realmente desejamos em nossas vidas. O mestre chinês, Sun Tzu, do século IV a.C., ele dizia assim, o maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Dominar a carne, dominar os instintos, ter o controle de si mesmo não é fácil, você sabe que isto você não é capaz de dominar. É o fumar cigarro, é a droga, é o sexo, é a internet, é o jogo, é o WhatsApp, é um, sabe, você percebe que você é escravo, você não pode se tornar escravo, você tem que ser liberto, você tem que ter o domínio de si mesmo. E assim você começa a fazer, então, penitência, começa a fazer sacrifício. A penitência tem suas exigências, sofrimentos e privações, como toda dieta. Porém, nunca o sofrimento pelo sofrimento, mas para você e eu temos domínio de nós mesmos. O fortalecimento espiritual que nos conduz a Deus. coitado daquele ou daquela que já se tornou escravo, o escravo da droga, o escravo do sexo, o escravo do dinheiro, o escravo do poder, da internet, do WhatsApp, etc. Coitado. E às vezes é difícil se libertar. E para vencermos a nós mesmos é necessário manter um equilíbrio interior, fazer um equilíbrio interior e até aí vem as penitências, você vê o sacrifício. E olha, se você fizer isso em nome do Senhor Jesus, você consegue, viu? Você consegue. Então aproveite bem essa quaresma para trilhar no caminho que leva você à conversão. Oração do Perfume de Maria Oremos Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal e desterrai já ao Pai, deste Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, né? Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma justiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, Porque até agora não consegue perdoar uma pessoa Porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo Ou porque até agora, oh Pai Este coração dolorido ou endurecido Não se sente amado nem valorizado Que o perfume de Maria Santíssima Vossa serve em nosso intercessor, oh Pai Esteja nesta água, nesses objetos Se espalhe por essa casa toda, por essa empresa Por esse local, destendo mal Destendo invejas, destendo mal feito Destendo pragas e maldições Nós vos pedimos, oh Deus Pai Por Cristo, vosso Filho, nosso Senhor Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para que sempre seja louvado